Paulinho, qual o clima dos jogadores do elenco do Sousa para esse difícil desafio contra o 13? Importante, né? Eu acho que é um jogo difícil, o clima tá bom, apesar de os resultados não estar vindo para as primeiras rodadas, mas a equipe está ciente na importância desse jogo, para que a gente possa ir para a campeonata, para que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir nosso primeiro 2 pontos na competição. Uma mudança de comando, de treinador, sempre devem mexer com o elenco, cabeça do jogador. Como vocês receberam a saída do Tazinho e a chegada do Paulo Júnior? Fica triste, né? Perder um amigo de trabalho, o Tazinho é um grande amigo, um grande profissional. A gente torce que ele possa seguir a sua carreira no outro clube. Infelizmente, faz parte do futebol, quando o resultado não vem, há essa mudança. O professor Paulo Júnior tá chegando, um grande profissional, um professor que eu, particularmente, já tenho a oportunidade de trabalhar aqui no Sousa em 2013. Esperamos que ele possa chegar, já dê um novo ano à equipe, esperamos que ele possa, no posto do trabalho, conseguir um novo objetivo, já começando a partir de amanhã. Em relação ao seu posicionamento e ao posicionamento do Tiago Marabá, vocês que são os dois meios titulares do Sousa, o Paulo Júnior fez alguma modificação em relação ao trabalho que vocês realizavam com o professor Tazinho? Já houve uma mudança, a gente já tá chegando mais perto do gol. O professor Paulo já quer uma equipe mais ofensiva, apesar de a gente estar jogando fora de casa, a gente tem que aderir mais. Tanto eu como o Thiago temos consciência que a gente não tava conseguindo criar muito pra equipe, não tava conseguindo chegar perto do gol. Infelizmente a equipe sentiu um pouco, mas tem que, a partir de amanhã, já vai ter uma nova equipe, uma nova cara. Esperamos que a gente possa conseguir nossa vitória. Transcrição e Legendas Pedro Negri